Música Os dias mais frios já deixam claro que o verão se despediu. Quem aproveitou a praia para garantir o bronzeado agora se pergunta como manter a cor durante o inverno? Este é o assunto do quadro de estética e cosmética que começa agora. Com a gente a professora do curso da UBRA, Renata Vinholis Oliveira. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, né? O sol já se foi? Já. Já não temos mais o horário de verão. E aí, como é que a gente mantém esse bronzeado? Quais os cuidados nessa época, até para não ficar só no bronzeado? A gente não precisa ficar só na parte estética, mas vamos para a saúde também, né? Há um segredo para o bronzeado adequado, né? Que começa no verão e pode ser prolongado nos dias de inverno? Então, agora que o friozinho já vem dando as caras, né? Quem ainda está preservando algum bronzeadinho se pergunta como conseguir manter. Então, a gente tem algumas dicas que são legais, não só para manter o bronzeado, mas que vão ajudar também na manutenção da qualidade da pele agora no inverno também. Sim. Mas é importante a gente enfatizar, antes de mais nada, que embora o bronzeado seja ainda bastante cultuado no nosso país, cultura tropical, a gente tem que ter bastante cuidado na hora dessa exposição. Claro, que hoje a gente já diminui isso muito mais, né? Drasticamente aqui no sul, acho que ninguém mais toma banho de sol nessa época de outono, mas é importante a utilização do protetor solar, exposição nos horários adequados, mas ainda assim tem aquelas que conseguem pegar uma corzinha, ainda que de forma saudável dá para pegar uma corzinha e dá para manter essa cor ainda por um tempinho. Tem, viu? Hoje eu fui caminhar na Redenção, ele é uma figura, o Olmedo está sempre na Redenção ali no Monumento dos Expedicionários. Ele é uma figura clássica da Redenção de Porto Alegre, né? Ele que era aposentado da aeronáutica, né? E ele era muito amigo do meu pai. Então, quando eu era pequeno, eu já ia na Redenção e encontrava o Olmedo lá, sem camisa, em dias de inverno. Hoje eu fui caminhar na Redenção, ele estava no Monumento dos Expedicionários, como de tradição, um abrato para o Olmedo, né? Que está nos assistindo e ele estava lá sem camisa. Então, essa dica vai para ele também. Não, e de manhã cedo, eram oito da manhã que eu já estava sem camisa. Mas olha aí, o horário pelo menos está adequado, né? É verdade. Vamos combinar. Agora, se ele sente frio ou não, já é outra história. A partir das dez, vamos supor que dê um veranico, né? A gente tem aqui o veranico antes do inverno, lá por maio, final de abril. Se der um veranico, o horário de exposição é sempre bom a gente lembrar, né? O menos possível que a gente pudesse expor, melhor. Tá. Então, na verdade, quando a gente já está bronzeado, significa que a gente agrediu um pouquinho essa pele. Porque o bronzeado nada mais é do que a resposta que a nossa pele dá àquela agressão que sofreu pelo sol. A gente produz esse pigmento para ajudar a proteger a pele dessa radiação. Por que ajudar? Porque não é suficiente, é necessário que a gente faça uso do protetor solar, do chapéu, enfim. Mas agora pensando que a pessoa já está bronzeada e ela quer manter e ela quer evitar se expor muito mais, a ideia principal é focar na hidratação da pele. Tá. Então, a melhor dica que a gente pode dar é a hidratação da pele. De que forma? A principal fonte de hidratação do nosso corpo, não só da pele, é o consumo de água. Quando a gente fala em consumo de água, preferencialmente água na fonte pura. Então, assim, alguns chás a gente até pode considerar também, mas toda vez que eles já têm um efeito diurético ou o próprio chimarrão, já não vai ser tão direcionada essa questão da hidratação. Então, antes de mais nada, o consumo de água. Nenhum cosmético é capaz de nos oferecer a qualidade de hidratação que a gente tem através da água. Nenhum cosmético é capaz de suprir a necessidade de água que a nossa pele tem. Mas o cosmético continua sendo necessário. E daí, então, a hidratação pelo cosmético também é bastante importante para fazer essa manutenção. Primeiro de dentro para fora e reforça de fora para dentro. Principalmente, reforça de fora para dentro. Tá. Agora, e os alimentos? O pessoal tinha, por exemplo, cenoura. O pessoal abusava na cenoura e é ralada, é em rodela, é inteira. A gente é capaz de comer que nem o coelhinho da Páscoa, né? E, então, esses alimentos que são ricos em carotenos, né? Eles realmente ajudam a adquirir uma cor na pele. Mas não necessariamente eles vão ajudar a manter. Na verdade, uma vez bronzeado, a ideia é manter com essa hidratação. Outra dica importante é optar pelo creme hidratante no lugar do óleo. Porque muitas pessoas, às vezes, perguntam, ah, o que é melhor para hidratar a pele? O óleo ou o creme? O óleo, então, ele é o menos hidratante, digamos assim, de todos. Embora ele dê aquela sensação de pele mais molinha, né? Aquela pele mais resbalando, aquela sensação de hidratação. Ele atua, como a gente fala, ele é um hidratante filmógeno. Ele forma um filme mesmo na nossa pele. Como água e óleo não se misturam, essa regrinha é básica que a gente aprende lá em química na escola. Quando a água da nossa pele chega na superfície para evaporar num processo natural, a gente perde água naturalmente para o ambiente, o óleo, ele ajuda a reter. Mas ele não acrescenta mais água. Ou seja, a pessoa consome pouca água e ela passa um hidratante, um óleo hidratante, ela não vai ter muito o que reter. Então, tu não vai necessariamente ficar com a pele hidratada. Já nos cremes hidratantes, a gente tem agentes filmógenos, que são esses formadores de filme, e a gente tem também, o que a gente pode chamar também de emolientes, e a gente tem também nos hidratantes os humectantes. Os humectantes são as substâncias capazes de atrair essa água para a pele. Um pouco do ambiente e um pouco também dessa água que a gente consome. E poderia citar dentro dos cosméticos, dos cremes hidratantes, glicerina, o propileno glicol, o PCANA, colágeno, elastina. Nos cosméticos, eles têm esse papel de não só reter essa hidratação, mas aumentar um pouquinho a quantidade de água na pele. É que a gente consome também um pouco do ambiente. O óleo, ele vai apenas ajudar a segurar o que eu já tenho. Ou seja, se eu não consumo muita água e eu não tenho muito, o óleo não vai ter muita atividade nesse caso. E cremes que prometem fórmulas milagrosas, assim, tipo, prolongando o seu bronzeamento, isso existe ou a gente está se iludindo? Em geral, os cremes que prometem prolongar o bronzeado são hidratantes, caprichados, digamos assim. Caprichados, né? Aumentam, às vezes, a quantidade de emolientes, de humectantes, mas não necessariamente que são, assim, tão mirabolantes. Às vezes, o marketing pesa um pouquinho para vender mais o produto, mas a base para manter o bronzeado é a hidratação. Outra dica importante, no período que você está querendo manter o bronze, que você ainda está com aquela corzinha, tem que fugir dos esfoliantes. Por quê? Os esfoliantes, eles ajudam a acelerar um pouco o desprendimento dessas células mortas que vão se depositando na nossa superfície, elas também estão pigmentadas. Então, quando a gente esfolia com muita frequência, essa pele está bronzeada, a gente acelera esse processo de desbotamento. Não só os cosméticos esfoliantes, mas vale também para a esponjinha, para a bucha vegetal, que o pessoal costuma usar no banho. Então, dá um tempinho na esfoliação para não acelerar esse processo aí de desbotamento, digamos assim. Boa dica. Agora, vamos para o filtro solar. Use filtro solar a pedido do Bial. A gente tem que usar mesmo... Esses dias, a sua aluna, a Camila, do curso de Estética e Cosmética da Ubra, que é a nossa maquiadora, ela olhou para mim e disse, e esse filtro solar aí, tem que usar o filtro solar e piriri e pororó. Me puxou a orelha. A gente tem que usar o filtro solar mesmo no inverno, quando acha que não está se bronzeando, de certa forma. E hoje, a gente tem também, especialmente para as meninas, as maquiagens que têm o filtro UVA, UVB. Então, na verdade, o filtro solar é muito importante e essa seleção deve ser feita independente. As maquiagens com filtro solar, elas aumentam um pouquinho a qualidade da proteção, mas elas não devem substituir 100% o filtro. Então, a dica é, escolha um filtro adequado para o teu tipo de pele. Hoje, a nossa maior dificuldade é em filtros para peles oleosas, principalmente. O pessoal que tem pele oleosa sofre um pouquinho para encontrar um filtro de qualidade, porque, na maioria dos casos, os filtros têm uma característica um pouco mais pesada. Em alguns casos, aumentam um pouquinho aquela sensação de brilho na pele, mas o ideal é encontrar algum filtro que se adeque a esse tipo de pele. As oleosas são as que têm um pouquinho mais de dificuldade de encontrar. Os filtros que dizem na embalagem, né? Oifree, que são os livres de óleo, ou os não comedogênicos, né? Que pode aparecer na embalagem também. Ou ainda, toque seco, que normalmente são mais indicados para essas peles oleosas. Então, ainda que a tua maquiagem tenha filtro solar, o ideal é passar o protetor, o filtro solar por baixo e aplicar a maquiagem por cima. É fundamental. Todos os dias a gente está exposto a uma série de radiações. Não só a luminosidade, mas a própria radiação infravermelha, as ondas de calor, às vezes o carro muito quente, enfim. Então, é importante a utilização de um filtro solar adequado para prevenir, não só o câncer de pele, mas também, que é o mais preocupante, mas também para prevenir o envelhecimento precoce, né? As ruguinhas, as manchas, enfim. Então, a gente prolonga a saúde da nossa pele, assim. Tá bom, Camila. Eu vou usar o filtro solar. Eu prometo. Tá bom. Bom, agora vamos para as outras técnicas. Existem opções como jet bronze, bronzeamento artificial, né? Enfim, eles são opções indicadas para quem é fã do bronze mesmo e quer manter ele durante o ano, ao longo do ano? Extremamente indicadas todas as opções de bronzeamento por meio de cosmético. O próprio bronzeamento jet bronze é uma opção muito legal para eventos, casamento, enfim, né? 15 anos, formatura, que ele vai te dar um bronzeado temporário. Normalmente, os produtos são à base de hidroxetona, que é uma substância que, em contato com a pele, a oxidação dessa substância é que forma o pigmento. Os próprios autobronzeadores que a pessoa pode aplicar em casa, a maioria deles funciona muito bem, a gente tem que ter alguns cuidados. O que não é recomendado sob hipótese nenhuma e que é, inclusive, proibido hoje no Brasil, são as câmeras de bronzeamento artificial com lâmpadas. Então, existem casas bem específicos onde esse tratamento ainda pode ser indicado, como os pacientes com psorias, mas com apelo terapêutico e não de bronzeamento. Pelo próprio fato desses equipamentos serem proibidos hoje no Brasil, os que ainda atuam clandestinamente, atuam na sua maior parte sem a manutenção, o que faz com que o equipamento se torne ainda mais danoso à pele. Porque aquelas lâmpadas que fazem parte desses equipamentos, elas têm uma vida útil. E, em geral, a manutenção dessas lâmpadas é algo mais caro e, por ser ilegal hoje no país, a manutenção se torna praticamente nula. Então, o que acaba causando e provocando ainda mais danos à nossa pele, inclusive o câncer de pele. Então, fica a dica para quem... Então, duas dicas, na verdade. Primeiro, não faça... Não faça por quê? E se encontrar alguma clínica, se oferecer esse tipo de serviço, você deve denunciar para que outras pessoas não caiam, possam ser iludidas. Às vezes, as pessoas fazem loucuras para um casamento, por exemplo. Então, vai na opção do jet bronze, vai na opção do autobronzeador, procura um profissional qualificado que ele vai fazer a aplicação correta, vai ficar com um bronzeado bonito. Ele não vai durar tanto, evidentemente, como um bronzeado da praia, mas, com certeza, vai ser uma opção mais saudável. E esses cosméticos, eles evoluíram porque, em um determinado momento, quando se popularizou a novidade no Brasil, o pessoal implicava um pouco a tonalidade, que dava para perceber que foi jet bronze e não era um bronzeado natural. Hoje, já houve uma evolução? Já houve, sim, uma evolução. A gente já tem linhas que prometem bronzeados cada vez mais naturais. Os próprios fabricantes desses aparelhos de jet bronze, eles já oferecem tonalidades diferenciadas. Então, isso já mudou bastante. Hoje, a gente já consegue um tom mais natural, mais sutil e não fica com aquele aspecto alaranjado, que normalmente era o que o pessoal fugia. Aplicava um autobronzeador e ficava laranja. Hoje, a gente já tem opções no mercado que deixam uma corzinha bem bonita. A gente só tem que ter alguns cuidados com a aplicação na região das mãos e dos pés. Então, fica a dica para quem vai aplicar autobronzeador, cuidar ou aplica com uma luvinha, ou lava as mãos depois que aplicar e aplica o produto e espalha dorso com dorso. Um pouquinho, só a sobrinha, porque nessas regiões são mais suscetíveis à disparidade da cor. Normalmente, mancham um pouquinho mais. No dorso das mãos, em cima do pezinho também, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. O que só reforça para a gente encerrar a nossa conversa é importante, às vezes, procurar um profissional para que possa fazer a correta aplicação. Aí, a garantia é 100%. Então, se você procurar um bom profissional, com certeza, você vai ficar com o bronzeado saudável, a cor impecável e não vai ficar laranja, vai arrasar. Ah, que ótimo, professora. Vou pegar essa dica para manter o meu bronzeado, que já não estava, no final do verano, já não estava grande coisa. Agora está indo embora, mas com saúde, sempre, vamos lembrar. Estética é muito bacana, muito legal, mas a gente sempre prima aqui pela saúde. Com certeza, protetor solar, use. Use, já não é o Bial que está falando, é a professora Renata. Use o filtro solar. Professora, obrigada. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde para todos. Legenda Adriana Zanotto